Olha, a dengue volta a ameaçar a população em teoflotone. Ontem nós falamos aqui do Vale do Aço, como é que tá a situação das árvores viroses lá, né? A preocupação. Agora vamos falar de teoflotone. As notificações aumentaram por conta de pessoas com sintomas de doenças transmitidas pelo mosquito. Eu vou falar o nome desse mosquito aqui e quero dizer pro meu editor-chefe, o Felipe Ribeiro, que ele é muito atento nisso, né? Eu falava pro Felipe, Felipe, a gente podia fazer uma matéria, viu produção? Faz uma matéria aí conversando com alguém versado na língua portuguesa, né? Eu vou falar até igual aquele professor que manda aqui essas palavras difíceis pra nós aqui, cunhado professor Franco Dani, marca com ele uma entrevista pra ele explicar aquela frase que está lá na bandeira de Minas, liberdade ainda que tardia, liberta com a seratámen, porque assim, o nome do mosquito, muita gente fala Aedes, Aegypti, né? Mas aquela palavrinha lá que tá o A junto com o E, fala Aedes, Aegypti, é esse mosquito. Escomo um gato, vamos falar dele aqui, balança. Agentes de endemias percorrem as ruas à procura de esconderijos do mosquito Aedes aegypti. Ele transmite dengue, zika vírus e a chikungunya. Cada embalagem na rua é recolhida, a situação de lotes vagos, sem cuidados pelos donos, é crítica. A cidade tem mais de 10 mil imóveis nessas condições, segundo a prefeitura. Sujeira e recipientes que acumulam água são risco para o aumento da infestação do inseto da dengue. No bairro Concórdia, Tiago diz que o trabalho tenta frear a infestação do mosquito, transmissor de doenças. Aqui na área nossa, aqui nós encontramos, pelas notificações que estão tendo de pessoas doentes de dengue ou chikungunya, mas é a nossa intensificação que a gente faz, recolher algum material descartável que esteja em quintais ou em torno de via pública. A caminhonete com equipamentos como bombas costais para o combate ao mosquito acompanha as equipes. Tiago pede as pessoas mais cuidado ao descartar objetos que acumulam água. Aí já é uma falta mais de consciência, né? A gente pede a população para sempre contribuir com a gente nesse setor, não jogar material em ruas. Às vezes acontece muito a pessoa guardar, às vezes vai acumulando, acaba não jogando fora. Nessa época agora de chuva, acaba dando foco de dengue e até alastrando como alastrou aqui, nessa região nossa. Em 2023, Teoflotone teve pelo menos sete meses de pouquíssima chuva, quase seca. A Vigilância Ambiental suspeita que as pessoas contaminadas com dengue ou chikungunya passaram as festas de final de ano ou as férias em outro estado e no retorno a Teoflotone trouxeram a doença como bagagem extra. Teoflotone encerrou o ano com um índice de 2,4% de infestação do mosquito da dengue. Isso é quase três vezes o máximo aceito pelo Ministério da Saúde, 1.0. Marisa diz que as notificações de suspeita de contaminação cresceram muito nas últimas semanas. A orientação de toda a equipe da Vigilância em Saúde é que o morador possa nos ajudar nesse momento de período de chuva. Tem uma construção, tem uma lata lá que precisa, que o pedreiro precisa. Retira ele da área que está aberta, coloca ele dentro de um espaço fechado, que não vai molhar, que não vai acumular água, porque nesse momento é o morador junto com a SES que vai estar entrando de casa em casa, mas que é num período de dois círculos, que é de dois em dois meses, ele precisa nos ajudar. Esse morador tem que colaborar com a nossa ação de combate à dengue. Nas primeiras semanas de janeiro foram registrados sete casos de dengue e oito de chikungunya em teoflotone. A agente de saúde alerta. Quem viajar precisa escolher locais sem risco de contaminação. Outra medida é levar repelente, além do protetor solar na bagagem. Então a gente pede à população para observar até mesmo os locais que vão passear, que vão fazer essa viagem de final de ano, de férias dos seus filhos, que se for para a praia vão usar seu protetor solar, mas que use um repelente também, porque tanto lá como aqui começou esse período de chuva, a gente vai ter esse problema de notificação de suspeita de dengue ou de chikungunya. E assim como eu disse a respeito do Vale do Aço, que a Gisele vem comentando já há alguns dias, a Gisele até usou uma expressão, que cada qual, abrindo mão de 10 minutos do seu tempo, consegue então interagir e a gente de vez colocar afim nessa história desse mosquito, mas já tem tempo que esse mosquito vem aprontando. Então mesmo que eu disse para o Vale do Aço, vale também ir para a região de teoflotone, cada qual fazendo sua parte, né gente? Isso mata. Brinca com isso não.